vai tocar agora o bigfone vai tocar no domingo boninho anunciou a gente tem um vídeo tem um vídeo meu deus meu deus urgente urgente boninho bem vindo eu pego pilha e aí fica me cutucando a galera da internet do instagram do ex do kawaii e aí eu fico vou cair nessa pilha cair cair e vou trolar eles de novo agora é com quem com o terror eu acho que todo mundo tem esse esse terror seu celular já tocou e deu nada então é isso que vai acontecer na casa a gente vai tocar o bigfone cinco vezes e quando eles atenderem vai dar tem 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 vai dar o culpado ninguém vai estar lá para falar com eles em compensação no domingo às 5 e 20 da tarde quem insistir em querer atender o telefone vai acontecer o que a pior ligação da sua vida atenção preste bem atenção você está no paredão mas tem mais o tadeu vai explicar hoje à noite bora gente eu fico fascinado com os vídeos boninho esse foi o que ele brilhou na interpretação entregou entregou ele entregou e aí ele falando não vocês me cutucam me cutucam e ele tentando lembrar o nome de todas as redes sociais né ele citou todas o twitter o ex orkut o msn cara sensacional aí eu amei a ideia aí mas gostou eu gostei eu não vi agora o que que é tem 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 mas o que eu achei é curioso essa eu eu tô particularmente online ultimamente nesses últimos 25 anos assim 30 talvez é não vi muita gente falando trola eles boninho não fiz mas eu achei a ideia legal a ideia boa isso aí de tocar cinco vezes e aí na quinta se você está no paredão cara é o genial é o cúmulo é sacanagem é muito bom é muito bom é o cúmulo porque parece que quando for para atender vai ser uma coisa boa e na verdade é para ferrar o cara eu adorei isso quem vai atender mais vezes o davi vai atender quatro vezes aí a geovana vai falar esse desgraçado nunca deixa ninguém atender se mete na frente de todo mundo aí ela vai conseguir atender a quinta vez aí ela vai ser emparedada pode me cobrar depois vai ser isso que vai acontecer eu aposto na yasmin mas e as minhas ferrando mas fosse imagina a geovana que sempre reclama que o davi que é tudo para ele é nossa ia ser genial ia ser sensacional quem vocês querem que atenda o telefone com a ida ao confessionário responda pra gente aqui nos comentários deus te ouça disse aqui o danilo pires no chat sensacional eu achei genial genial a gente está aqui ansioso para ver esse bigfone agora peraí ele não disse que esse bigfone iria tocar no domingo né ele não disse quando não não ele falou que o que vai fuder com todo o que vai fuder com a pessoa é no domingo 5 e 20 da tarde mas e os outros vão tocar quando vai ser agora hoje já vai ser alternado daqui até sexta minha sugestão ou vai ser sequencial minha sugestão é todo mundo que está assistindo aqui e lá nos comentários do boninho desse vídeo e falar assim boninho o dieguinho chueng pediu para eu te perguntar quando vai tocar o bigfone vamos todo mundo lá e falar é o dieguinho chueng que pediu o dieguinho o dieguinho chueng marca o dieguinho e pergunta lá que daí eu tenho certeza que o boninho vai responder todo mundo quando que vai tocar é as outras quatro ligações a quinta a gente sabe que é domingo cinco e vinte da tarde anota aí bota um despertador no seu no seu celular você tem que parar o que você está fazendo para para ver a estreia da dança dos famosos que começa seis né acho que seis da tarde cinco e meia olha então um trampolim ah é cinco e meia então tá aí muito bem então anúncio de bigfone e aí e aí